No bairro Santa Rita, em Governador Valadares, pelo menos cinco disparos de arma de fogo assustaram os moradores da rua Campos Salles. A polícia militar atendeu a ocorrência e rapidamente foi informada sobre um automóvel com três ocupantes e um deles efetuou os disparos que atingiram o portão, em seguida deixaram o local em alta velocidade, tomando o rumo ignorado. As marcas ficaram na estrutura de metal, não houve feridos. Os militares realizaram então um intenso rastreamento, contudo, os autores não foram localizados. Lembrando que o disparo de arma de fogo em via pública pune com reclusão de dois a quatro anos e multa. A conduta de disparar arma de fogo ou acionar a munição em lugar habitado em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela é crime pelo Código Penal.